Meu irmão gêmeo engravidou minha namorada, então eu o deixei morrer. Eu sou Raya e meu irmão gêmeo é Sebastia, nunca fomos próximos, na verdade, ele tornou minha vida um inferno enquanto crescíamos, e meus pais não ajudavam, favorecendo ele a dando presentes melhores para ele no nosso aniversário, indo assistir aos filmes que ele gostava no cinema e dando a ele mais dinheiro pelo trabalho doméstico, apesar de fazermos a mesma quantidade de trabalho. Ele sempre me diminuía, me humilhava, me intimidava na escola com os amigos dele, quebrava minhas coisas e depois colocava a culpa em mim, era uma dor em geral. Na minha infância, as únicas pessoas em quem eu confiava eram minha irmã mais velha Jane, meu primo Kai e meu melhor amigo Isaac, que sabiam o quão terrível meu irmão era. Enfim, quando eu tinha 17 anos, tive minha primeira namorada, alguém que eu amava muito. Não tivemos relações sexuais porque ela queria esperar até seu aniversário de 18 anos para perder a virgindade, mas descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão pelas minhas costas durante metade do tempo em que estávamos juntos, e isso só foi descoberto quando ela engravidou. Fiquei arrasado, ela sabia o quanto eu odiava meu irmão e testemunhou algumas coisas terríveis que ele fez comigo, mas mesmo assim ela fez isso. Trair já é ruim o suficiente, mas fazer isso com ele, de todas as pessoas. Eu o acertei no rosto, quebrei o nariz dele e fiz com que ele perdesse um dente, mas, segundo meus pais, eu era o errado e agora tínhamos que ajudar essa garota que carregava o filho do meu irmão, e tínhamos que ajudá-los financeiramente. Meu irmão então disse que não tinha intenção de ser pai e disse a minha namorada para fazer um aborto. Ela então fugiu da cidade e nunca mais a vi, não sei se ela teve o bebê ou fez o aborto, só sei que ela se foi e meus pais ainda elogiavam meu irmão como filho de ouro, eu ainda era ovelha negra e o fracasso, como sempre. Mais um ano se passa e meu irmão e eu ainda nos odiamos, mas comecei a namorar novamente, fazia muito tempo, mas encontrei alguém. Encontrei um garoto de quem gostei. Sou bissexual e conheci esse novo cara, Daniel, na faculdade, ele era surdo e estudei língua de sinais por tédio, então começamos a conversar e as coisas pareceram se encaixar. Namoramos, nos apaixonamos, levei-o para a festa do meu amigo Isaac para apresentá-lo aos amigos e tudo parecia ótimo. Nesse ponto, a única pessoa que sabia que eu era bissexual era Isaac, mas um dia, entrando em um cinema de mãos dadas com meu namorado, me deparo com meu irmão maligno. Ele aponta, ri e faz comentários homofóbicos. Eu digo a ele para se danar e vou assistir a um filme com meu braço em volta do meu namorado. Quando cheguei em casa depois de deixar meu namorado em casa, sabia que enfrentaria algo ao entrar pela porta da frente. Vi meus pais no sofá, minha mãe chorando e dizendo como ela pôde ter dado à luz alguém tão repugnante, foi demais esperar que ela tivesse visto à luz e estivesse falando sobre meu irmão, mas não, ela estava falando sobre mim e como eu era uma mancha no nome de nossa família. Meu pai se levanta para me xingar, soltar comentários e xingamentos homofóbicos. Nesse ponto, vejo meu irmão na escada com um sorriso sarcástico no rosto, então ele desce e diz que se sente desconfortável dividindo um quarto com um viadinho, e meus pais me expulsam naquele momento. Com pouca roupa e dinheiro que eu tinha, fui para a casa de Isaac, e a família dele me acolheu, onde fiquei por seis meses experimentando amor e afeto familiar, considerando os pais de Isaac como meus próprios pais agora. Eventualmente, eu, Daniel e Isaac conseguimos um apartamento com dois quartos juntos e tudo está bem por enquanto. Corta para dezembro do ano passado, eu e meu namorado, agora marido, Daniel, estamos casados, Isaac foi meu padrinho, minha irmã e meu primo Kai me levaram ao altar. Eu tenho um ótimo emprego em design gráfico, tenho minha própria casa perto do mar e a vida nunca foi melhor. No entanto, recebi uma ligação da minha irmã dizendo que meu irmão estava no hospital. Eu não tinha pensado muito nele durante os nove anos desde que fui expulso, mas ser lembrado de sua existência trouxe muitas lembranças dolorosas para mim. Minha irmã me disse que Sebastian queria me ver e que era urgente, então fui para o hospital onde ele estava e encontrei minha irmã do lado de fora da entrada principal. Perguntei a ela sobre o que se tratava, mas ela não me disse, e disse que eu precisava perguntar ao meu irmão. Então cheguei onde meu irmão estava, meus pais ao lado dele, e meus pais realmente pareciam felizes em me ver, como se o que eles tinham feito comigo não tivesse acontecido, e Sebastian também parecia muito satisfeito em me ver. É seguro dizer que algo estava errado. Eventualmente, perguntei o que estava acontecendo e por que eu estava lá, e meu irmão disse à família para nos deixar sozinhos. Ele parecia tão fraco, quando antes costumava me intimidar tanto. Ele me disse que estava morrendo de insuficiência renal e estava assim nos últimos anos, mas agora ele não tinha muito tempo. Eu soube imediatamente para onde isso estava indo. Ele então disse que sempre se arrependeu de não termos nos dado bem, e no mesmo momento eu disse a ele. Não. Ele pareceu confuso e perguntou sobre o que eu estava falando, então eu simplesmente disse a ele que não doaria meu rim para salvá-lo. Ele parecia como se eu tivesse acabado de estragar a comida dele. Então ele começou a falar sobre o quão ruim era a situação e que ele realmente estava arrependido por todas as coisas que fizemos um ao outro enquanto crescíamos. Desculpe, o que? Fizemos um ao outro? Eu disse a ele que só queria um irmão que se importasse e me amasse quando eu estava crescendo, alguém que não tentasse me quebrar todos os dias por 18 anos. Ele então chamou nossos pais e disse a eles que eu não doaria meu rim, então eles começaram a falar que eu lhes devia pela minha existência, e que eu tinha o dever de cuidar da família. Eu perguntei a eles onde estava esse dever quando eles me expulsaram de casa, ou onde estava esse dever sempre que meu irmão me dava um olho roxo, ou onde estava esse dever para cuidar de seu neto quando Sebastião decidiu que não queria ser pai. Eu disse que por todas as coisas que ele fez, desde me expor até ter um caso com minha namorada e abandonar seu filho, isso era finalmente a maneira do universo, e a minha, de devolver a ele de volta tudo o que ele fez para me machucar. Então eu virei as costas e saí do quarto, sendo a última vez que vi Sebastião. Não tenho certeza porque eles iriam querer o rim de um viadinho de qualquer maneira. Passei por minha irmã que me lançou um olhar, eu devolvi o olhar para ela, que por sua vez me olhou de uma forma que dizia, eu entendo. Depois de sair do hospital, senti como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros, fui para casa e nunca mais olhei para trás, satisfeito com minha decisão. Agora, na semana passada, recebi uma ligação da minha irmã informando que Sebastião havia morrido. Ela perguntou se eu estava bem e eu disse que estava, que sinceramente não sentia nada. Ela disse que entendia até certo ponto, pois Sebastião não tinha sido tão gentil com ela ao longo dos anos também. Meu marido e Isaac estavam lá para me apoiar. No dia seguinte, recebi ligações e mensagens de membros da família com quem não conversava há anos me dizendo que vou para o inferno por ser um filho ruim, por ser um irmão ruim e por ser um viadinho, e que meu marido e eu não merecemos ter filhos, a meu marido e eu estamos pensando em adoção e barriga de aluguel. Isso me faz questionar minha escolha de não doar meu rim para meu irmão, mesmo na morte ele está tornando as coisas mais difíceis para mim. Eu me perguntei se eu era uma pessoa ruim e se tomei a decisão errada, mas sabia que se eu estivesse naquela posição, teria sido deixado à própria sorte. Que se dane ele. Outras informações que podem esclarecer as coisas. A falência renal dele foi causada por um estilo de vida hardcore de drogas e álcool. Meus pais e minha irmã fizeram testes para ver se eram compatíveis e nenhum deles era. Eu reneguei minha família anos atrás, exceto Jane. Então quando me casei, peguei o sobrenome do meu marido e o infenizei com o sobrenome de Isaac, o que deixou os pais dele muito felizes. Alguns membros da família, ou os pais de Kai e o irmão do meu pai, realmente ligaram para ver como estou e disseram que não me julgam pelo que aconteceu, outros, no entanto, continuaram com o abuso e agora eu os bloqueei. Se meu irmão tivesse sido um bom irmão durante toda a minha vida, eu teria feito isso sem pensar duas vezes. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. O karma veio atrás desse irmão em forma de vingança. Vamos para a próxima história. Meus sobrinhos me roubaram muitas vezes. Desta vez eu fiz eles serem presos, e agora minha irmã e meu cunhado tem que lidar com as consequências. E eu realmente não me importo mais. Em uma postagem anterior em um subreddit diferente, perguntei se eu era um babaca por querer chamar a polícia para meus sobrinhos por me roubarem. E o apoio esmagador que recebi me fez perceber que defender minha posição era a melhor coisa a fazer. No meio da semana passada, quando voltei do trabalho, notei que a porta do meu galpão estava aberta e o cadeado que eu usava para mantê-la fechada estava quebrado. E eu tinha muitos sacos cheios de latas de refrigerante lá dentro. Eu e meus amigos tendemos a beber muito refrigerante, então acumulei muitas latas ao longo de cerca de um ano. E eu iria vendê-las na bottle drop em breve, porque gosto de grandes pagamentos. Afinal, é 10 centavos a lata onde eu moro. Mas havia mais do que apenas minhas sacolas de latas faltando no galpão também. Eles levaram minha tesoura de jardinagem, um lancinho de aço, duas pás, uma delas é uma daquelas de camping dobráveis, dois galões cheios de gasolina, uma furadeira elétrica barata que comprei por 5 dólares usada, um aparador de cerca vivo elétrico, uma pequena motosserra elétrica que também foi usada, e um facão. Eles não tocaram no cortador de grama, no removedor de ervas daninhas, nas extensões ou no velho rádio que eu tinha lá dentro. Não faço ideia por que eles pegaram essas coisas. Mas acho que eles imaginaram que poderiam revendê-los ou algo assim. Verifiquei as imagens da minha câmera e lá estavam meus 3 sobrinhos, 16, 15 e 14 anos, invadindo meu galpão, com um dos grandes martelos de unha, de seu pai. Eu reconheci o martelo porque é amarelo brilhante e preto, e o pai deles tem um monte deles. Eles levaram apenas alguns golpes para quebrar aquela fechadura barata. Depois que eles invadiram meu galpão, eles pegaram o que puderam com as mãos. E então eles voltaram com alguns carrinhos de compras que eu acho que eles também roubaram. Mas eles deram algumas viagens para pegar todas as latas. E eles nem se deram ao trabalho de tentar fechar a porta quando terminaram. Minha irmã e meu cunhado primeiro negaram que seus filhos roubaram qualquer coisa minha. Então fui até a casa deles e mostrei as imagens de segurança das minhas câmeras. Eu não disse a eles que tinha câmeras instaladas. E a razão pela qual coloquei as câmeras foi por causa de roubos anteriores cometidos por meus sobrinhos. Tudo começou com comida e lanches. E então mudou para DVDs e videogames. Então praticamente qualquer coisa que eles pensassem que poderiam contrabanjear depois disso. E toda vez que eu os fazia devolver coisas que haviam roubado de mim, eu era tratado como o cara mau e recebia as desculpas mais falsas que já ouvi. E eles também nunca tiveram muitos problemas com seus pais. A gota d'água aconteceu no ano passado, quando meus sobrinhos invadiram minha casa e roubaram três fados de seis, da minha cerveja laranja favorita da minha geladeira. Eles usaram minha chave reserva escondida para entrar, e também fizeram um enorme cocô em um dos meus banheiros e não só não deram descarga, como também fizeram xixi no chão. E tenho certeza que foi intencional. A cerveja que eles roubaram estava escondida em um de seus quartos quando confrontei minha irmã e cunhado sobre meus sobrinhos que a roubaram. E basicamente me deram o equivalente a garotos sendo garotos, quando eu queria que eles fossem punidos. Então mandei colocar as câmeras e não contei a ninguém. O que foi uma jogada inteligente? Quando minha irmã e cunhado viram a filmagem de meus sobrinhos roubando de mim, eles pareceram furiosos. Mas eles estavam realmente mais furiosos porque seus filhos faltaram à escola para me roubar. Eles passaram o dia todo fazendo repetidas viagens ao Bottledrop e descontando as latas na máquina. O Bottledrop também paga pela máquina. Então eles continuaram trazendo as latas até descontá-las todas. E então eles compraram videogames e comidas de fast food com o dinheiro. O referido dinheiro chegou a quase 200 dólares. Com isso e o cadeado destruído, disse a minha irmã e a meu cunhado que eles agora me deviam 200 dólares. Minha irmã e meu cunhado deixaram de ficar com raiva de seus filhos para dar desculpas para eles, e depois ficaram com raiva de mim por querer aquele dinheiro de volta, quando sei que eles têm três filhos e uma hipoteca. Eu disse que era isso ou vou à polícia e presto queixa. Eles me disseram para sair, e eu disse que eles têm dois dias para decidir como me pagar de volta antes de eu ir à polícia. Recuperei tudo o que meus sobrinhos roubaram, incluindo o facão e os galões de gasolina. Embora eles já tivessem usado a gasolina para alguma coisa. Mas, nos dias seguintes, minha irmã e cunhado encheram meu telefone com uma tonelada de mensagens. Tanto de áudio quanto de texto. No começo, eles me chamavam de sem coração, porque foi logo após as festas de fim de ano, e eles tinham três filhos e uma hipoteca. Então eles começaram a querer me manipular. Depois até me ameaçar. E tudo isso entrava em um ciclo repetitivo. Meus sobrinhos entraram em contato de outro telefone celular e estavam me enviando muitas mensagens. Que eram mais desculpas falsas e manipulação. Meu sobrinho mais velho até me mandou uma foto dele segurando uma lata de refrigerante e me mostrando o dedo do meio. Então eu acho que eles não estavam levando minhas ameaças de ir à polícia a sério porque eram família. Quando falei pela última vez com minha irmã e meu cunhado, eles se recusaram a negociar qualquer tipo de método de pagamento pelo que meus sobrinhos fizeram. Mesmo quando sugeri que vendessem apenas os videogames que foram comprados com o dinheiro das latas. Então eles tiveram audácia de dizer que eu tinha realmente instigado meus sobrinhos por ter as latas no meu galpão para começar. Ah sim. Eu sou a cobra do diabo que seduziu meus sobrinhos com um galpão cheio de latas que gritavam dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então foi isso. Fui à delegacia naquela manhã e fiz o boletim de ocorrência. Dei a eles uma cópia do vídeo dos meus sobrinhos roubando do meu galpão. Eu dei a eles a fechadura quebrada que eles quebraram. Mostrei a eles todas as mensagens, que foram capturados na tela e também fornecidos como evidência. Inferno. Eu até dei a eles uma cópia da foto que meu sobrinho mais velho me enviou dele me mostrando o dedo do meio. Eu disse à polícia que achava preocupante que meus sobrinhos tivessem roubado o facão. Mas eles o classificaram como uma ferramenta. Especialmente porque eles pegaram muitas outras ferramentas reais. Acho que foi justo quanto a isso, suponho. Meus sobrinhos foram de fato presos no sábado. A polícia foi à casa deles e minha irmã e meu cunhado foram forçados a deixá-los entrar porque tinham um mandado. Aparentemente, todos os meus três sobrinhos deixaram de ser merdinhas arrogantes para chorar como bebês quando estavam sendo algemados. Eu sei disso porque um vizinho que conheço que é meio amigo da minha irmã estava lá para ver. E logo após a prisão, minha irmã e meu cunhado estavam bombardeando meu telefone novamente. Só conseguiram tirar os filhos da cadeia na segunda-feira de manhã. E agora os meninos estão sendo acusados de furto, destruição intencional de propriedade, vandalismo e assédio moral. A polícia levou todo esse caso muito a sério, pois já havia há algum tempo reclamações sobre meus sobrinhos. Mas nada foi provado até agora. Nos últimos meses, sacos de latas desapareceram por toda a área. Não sei se foram meus sobrinhos ou não, mas eles são prováveis suspeitos. E com a divulgação da prisão deles, esperemos que outros vizinhos com câmeras de segurança apresentem mais imagens. Minha irmã e meu cunhado apareceram na minha casa também. Me recusei a abrir a porta e disse a eles que tudo isso aconteceu porque eles são facilitadores que se recusam a responsabilizar seus filhos por suas ações. Isso os fez gritar e bater mais na minha porta até que ameacei chamar a polícia para eles também. E como eu já fiz isso antes, eles sabiam que eu faria isso. Então eles foram embora sem mais problemas. Mas eles voltaram a bombardear meu telefone. Eu não bloqueei minha irmã ou meu cunhado. Em vez disso, decidi apenas salvar todas as mensagens que eles me enviaram, porque tomei a decisão de levá-los ao tribunal de pequenas causas por causa disso. Eu realmente não preciso ou quero dinheiro, e já troquei o cadeado destruído por um muito melhor. No entanto, as crianças não são as únicas que precisam aprender uma lição. No final, espero colocá-los em um buraco suficiente para que aprendam a não ferrar comigo nunca mais. Eu também tenho o total apoio da minha família nisso. Meus pais, tias, tios, primos, etc. Eles estão todos me apoiando nisso porque meus sobrinhos também roubaram deles. E depois de banir meus sobrinhos de minha casa, alguns deles fizeram o mesmo. Vou pressionar para que meus sobrinhos prestem serviços comunitários. E o motivo não é apenas porque é uma boa ideia, mas também porque sei que eles vão odiar mais isso. Sempre que são obrigados a fazer qualquer tipo de trabalho que não queiram fazer, eles apenas ficam parados reclamando, e agem como se o mundo inteiro estivesse contra eles. Então quase nada é feito. Talvez algumas centenas de horas de trabalho não remunerado lhes ensinem boas maneiras. Eles foram mimados demais. Esse autor tem o meu respeito. Esses sobrinhos finalmente descobriram que suas ações têm consequências. Eles têm sorte de não serem adultos. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal.